Piano reto Piano reto Piano reto Piano reto Piano reto Então tamo sem pressa, fumando balão Na cintura uma peça Dando a travessa, mira em leão Acerto do adesta Clima de festa, skank do bom Acendo duas vela Fogo na pepeca, mancha de batom Duas bala daquela Gua 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 que rajada, pente alongado Fica molhada, me vendo armada Explode xandom jogando pro alto Joga pros cria pra dar rola de fal Vários doidão mandado no faro